Esses Pokémon não são rivais. Muitos fãs acreditam que Hitmore e Durant foram criados como arqui-inimigos, assim como Zangoose e Seviper. Mas segundo Ken Sugimori, eles foram criados como presa e caçador. Afinal, um Tamanduace alimenta de formigas na vida real. Ou seja, a relação entre esses dois Pokémon é mais próxima daquela de um Pidgeotto e um Caterpie. E foi exatamente por isso que o Durant ganhou o tipo metálico além do tipo inseto. Assim, ele poderia ser facilmente destruído pelos golpes de fogo do Hitmore.